O amor, quando se desveio O céu desabou em mim Porém, veio outro olhar Buscou meu olhar A falar de amor assim Um dia, o sol há de vir De luz cobrirá nós dois Eu sei que serei feliz Coração quem diz Esperar não cansa Coração da esperança O amor, quando se desfez O céu desabou em mim Porém, veio outro olhar Buscou meu olhar A falar de amor assim Um dia, o sol há de vir Que luz cobrirá nós dois Eu sei que serei feliz Coração quem diz Esperar não cansa Coração da ex-herança Coração da ex-herança